É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque só apenas começou Uai! Já lancei três ritmos, preste atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão E concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar E aí E aí E aí E aí E aí